Oi galera, oi gente, meus amigos, meus fãs, estou aqui patrocinado pelo meu próprio curso Aprenda Cordão como Mestre Juvenil para dar umas dicas e falar um pouquinho da 80 abaixo, então você já sabe, tá? A postura que me pediram muito lá no meu curso, eu falei colégio, não deixa de ser um colégio, me pediram muito sobre postura, sobre a postura dos braços e etc, que está lá no curso, mas muitas pessoas pediram para fazer uma aqui no meu canal do YouTube que vocês merecem, tá? Vamos dando um likezinho aí, vamos se inscrevendo e indique para os outros amigos, então assim ó, primeiro lugar, 80 abaixo, uma gaita de respeito sim, Um acordeon, às vezes, é o que você tem aí no momento, é uma 80 abaixo, de certeza, valorize, vale muito, tá? Essa aqui não está 100% afinação, que é a série ouro, e está há uns 2, 3 anos sem revisão, mas dá para trocar muita coisa e tem que valorizar o seu acordeon, não importa a marca, se é o que você pode ter, é a melhor então, tá bom? A gente, na medida do possível, vai tentando melhorar devagarinho, estamos agora, né? Temos que ir devagar, principalmente agora, mas então aqui ó, pediram muito lá a respeito de postura do braço, tá? Então, como meus diretores lá do curso, aprendam o acordeon com o mestre juvenil, depois vai estar aqui embaixo aí lá, completasso, completasso. Primeira coisa, olha a postura do meu braço aqui, eu jamais vou deixar o braço aqui, porque isso vai dar um problema de tendinite, bursite, inflamações nos tendões, passei por isso, tá? Então, aqui ó, essa postura aqui seria bem legal, ó, o braço, o meu antebraço aqui, ó, estão retos, não estão dobrados. E a oitentinha, assim, para você tocar, vou tocar aqui no master dela. Você lembra dessa aqui, ó? Oh, saudade dessa música! Agora, ó... E aí E aí E aí E aí Música bonita Antiga música bonita Então vocês viram que o violino vem Muito, né? Vem demais E eu digo mais pra vocês Dá pra tocar muita música Várias e várias e várias músicas Uma oitentinha Aí o pessoal do Uruguai, o pessoal aí do Chile também Estão com nós lá no meu curso Estou muito feliz Isso aqui eu acho que é Uruguaia Não tenho certeza Vocês me ajudem aí Música 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 Não está tanto assim não Fui eu que errei uma notinha aqui Vocês viram como temos que valorizar O nosso Opa Calma jovelinho Essa aqui não tem O acordeon Tá? E a postura do baixo É isso aqui mesmo Lembra que pra fazer a escala Você não pode atacar a mão Muito aqui Deixa a mão mais pra frente Pra quê? Pra que o dedinho Caia em pézinho Na nota Aqui ó Música O dedinho O braço um pouco mais pra frente Essa outra coisa aqui interessante Essa alça do baixo Não pode estar super apertada E nem muito frouxa O suficiente pra você Poder fazer isso aqui Mais firme Tá? Música Aí fica bom Fica bom Música 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 É isso aí Música Um vaneirão meu assim Quer ver ó Música Mas eu consigo tocar Nessa gaita aqui Música Sabe por que essa baixaria? Porque o pessoal lá me pediu muito Alguma coisa que falasse Que demonstrasse bem as duas mãos Porque houve uma discussão A respeito de Eu não sou contra Não, eu gosto que o músico Use a mão esquerda Mas muitas vezes Ele não usa Por não ter uma eletrificação boa Ou às vezes O som do baixo Não retrata muito Pelas músicas Que ele tá tocando no momento Não tem muito fraseado Mas sempre tocando Com as duas mãos Tem que tocar E essa música então É com as duas mãos Com as duas mãos No acordeon Tá? Então por isso que ela começou Já na mão esquerda assim Entrou A gaitinha é menor Fraseado E aí entra a parte E aí entra a parte Ó É com gaita pequena Tem que se adaptar Tudo de novo Essa é a ideia Aí tem mais uns fraseados Que vai vir E aí quando você quer Tá com 80 Se for 5 registros Peço atenção aqui Esse é o violino alto A gente fala no 7 Mas ela tem um violino Pra tocar o sertanejo também Deixa eu ver se eu acho Aqui Esse aqui Aí ó Aí ó Esse aqui vai Chora guys Não que não possa usar Esse aqui Mas é mais a cara do sertanejo Ela bem afinadinha Dá pra tirar o chapéu Só que o Tordesquine Tem que ter vibrato Senão não é legal O Tordesquine sem o vibrato Parece que não fica O Tordesquine Até por aqui ó Tordesquine sem o hela E aí Tordesquine sem o seguinte Tordesquine sem o чувá Tordesquine sem o ouvido Vá Tordesquine sem o amor A outra coisa interessante, o rapaz pediu lá Como é que eu fazia os trinados em dueto Na verdade a gente só treina uma nota Aqui, ó Então olha essa dica aqui, ó O meu quarto e o terceiro estão fazendo a parte de trinado Só que tem que repetir os mesmos dedos, né Eu estou repetindo aqui os mesmos, então, ó O quarto e o terceiro trabalham rapidinho aqui, ó É o que eu fiz aqui na música do Porca-de-a-é Opa, aqui não tem Fá, Jovenil, não tem Fá Aqui fechou Gostou dessa frase aqui, ó Vou passar para você aí agora Então você entendeu aqui, ó Ela está tanto tempo parada que está com as notas meia aqui presa Outro detalhe importante Às vezes se eu acordar, não acontece de travar uma nota Deixa eu ver qual que está aqui Acho que soltou A umidade, ela pega a umidade Dependendo do lugar que ela está guardada Ela pega a umidade E aí a nota trava Não te preocupe, às vezes Só abrindo e deixando num lugar arejado Volta Se é muita coisa, tem que levar para o Paulo Dunk Né, Paulo Dunk, né Tá certo de entender essa parte? Não fique preocupado Não é coisas graves Outro detalhe importante aqui, então Aqui, ó O improviso é o bom do improviso Porque você não lembra o que você fez Lembrei Que bela frase aqui Um arpejo aqui, ó Fá maior Então seria o Fá, Dó, Lá e Fá Depois Fá com sexta Ou seja Ré, Dó, Lá, Fá Falei certo? Fá, Dó, Lá, Fá Ré, Dó, Lá, Fá E o último componegar no Dó O Dó O Lá, o Fá e o Dó E para no Fá Olha que lindo, ó Vamos botar o violino aqui, ó As notas um pouquinho menor de tamanho Já derrubam o gaiteiro Vai, vai, bora Olha que bela dica Para você enfeitar suas músicas Deixar mais bonita Os caras olham já Ô, gaiteiraço Então faz Meu diretor pega o meu pé Por causa do bico É normal A gente tem uns cacuete, né Uns vícios Essa dica foi valiosa? Foi, né Então você já sabe A postura é muito importante Essa postura do braço aí Quero mandar um abraço Pessoal lá de Goiás Também o pessoal do Mato Grosso Do Mato Grosso do Sul Então sempre presente E às vezes eu esqueço, tá Meu forte abraço A todos vocês Nosso sul do Brasil Nosso nordeste Nosso querido nordeste também Aquele abraço Todo mundo, todo mundo Sudeste do Brasil Todo mundo, todo mundo aí Obrigado pelo carinho Passem esse vídeo aí Para os seus meninos Que estão iniciando Para eles não viciar Com o bracinho assim lá para baixo E deixar o bracinho Já mais para cima aqui É muito importante, tá E essa frase aqui Eu amo aplicar essas frases assim Olha que bonito, né Tô tocando aqui, ó Chica, manica Chica, manica Filha do velho Bandica, morena Feta, casa E essa do peito Andou dizer que quer Bateu o papo comigo E aqui conheço o artigo Me deu um crido no carro Tomei um banho Esquetei, venha melena E eu vou mostrar para essa morena Que tem mais força a lutar Tomei um banho Esquetei, venha melena E eu vou mostrar para essa morena Que tem mais força a lutar Olha aí a dica aqui, ó Isso aqui é rápido Os mesmos arpejos Que o mestre Albin Aplicava, coisa linda O que eu fiz aqui, ó Dó maior, normal E repito o Dó maior Com o polegar Eu vou mostrar para a Chica Véia, qual é o pau que dá Eu vou mostrar para a Chica Véia, qual é o pau que dá Eu vou mostrar para a Chica Véia, qual é o pau que dá Estou falando para vocês Que tem valor seu 80 abaixo Valorize muito Cuide, mantém limpinha Direitinho, que é muito importante Eu vou voltar numa próxima oportunidade Com uma dica De qual produto que eu uso Para deixar elas bonitas assim É que a tampa aqui está um pouco fosca mesmo Mas vocês viram que ela está bonita Está bonito Inclusive aqui, ó Um produto também para vocês limpar As partes cromadas do seu acordeon Vou voltar no vídeo mostrando isso Para vocês aí Tá bom? Meu muito obrigado Espero ter ajudado vocês aí, tá? Vai ficar o link aqui Do meu curso de acordeon Aí para todo o Brasil E vários países Obrigados aos brasileiros E também os países de fora Que estão inscritos na escola Muito satisfeitos lá Obrigado, tá? Tá bom? E eu... Deixa eu ver qual que eu podia deixar para vocês Aqui uma música bem bonita Um pucurrezinho aqui, ó Quer ver, ó Só a raiz Só a raiz, ó Aí, filhosada Aí, crianças Aqui, ó Obrigado, viu? Aí, vovô Aí, vovô Mais uma raiz Vocês viram que eu fiz isso aqui Não tem desmanche juvenil Aqui, ó E essa aqui Isso aqui é para balançar Só vou mudar o tom Raiz forte Olha, vovô Não tem desmanche juvenil Isso aqui é para balançar Valeu, Brasil! Espero que tenha ajudado vocês. Me emocionei agora. Faz parte. Tchau, tchau, tchau!